Música Olá web telespectadores, está começando mais um TV West Sports Hoje com a presença dos queridíssimos Gabriel Manes e Vitória Pratini, tudo bom? Tudo bem, Luiz? Tudo ótimo, tudo bem? Estou bem, tudo bem Vamos começar falando de Libertadores, né? Falando do Vasco, que empatou ontem com o Libertar Num jogo muito tenso, né? Teve briga, gols Mas foi bom o jogo Não, foi, foi bom pra quem não está na Libertadores como os botafoguenses Porque o jogo foi muito movimentado, teve briga, como eu já disse Foi bom também para os times que estão na Libertadores Porque puderam analisar um pouquinho o Vasco taticamente Que não atacou muito, né? No jogo de ontem E aí, o que vocês acharam? O que eu acho é que o Vasco ficou com inveja do jogo do Fla-Flu Foi super movimentado, foi super falado, clássico, claro E da mesma forma como aconteceu no outro jogo O jogador do Vasco que tentou levantar a torcida foi o que fez o primeiro gol Claro, depois ele foi expulso e fez uma besteira lá Mas foi isso, ele fez um gol no primeiro tempo É, o Diego Souza fez um belíssimo gol até Num cruzamento perfeito Acho que do Juninho, não sei, não me recordo agora Mas foi um belo gol Mas como sempre o Diego Souza é aquele cara meio esquentadinho, né? Meio? É, já não é a primeira vez que ele arruma confusão E ontem, de novo, ele consegue arrumar mais uma confusão Dei uma cotovelada muito feia, desagradável Pra um jogo que tava sendo tão bom assim, tão agitado O jogador provoca um lance desse Meio desagradável Acabou sendo expulso E essa expulsão acabou gerando uma confusão ainda maior Com os ônibus se exaltaram Tanto do Vasco quanto do Libertar E acabou gerando confusão que não era pra ser De um jogo que tava tão bom E outros jogadores levaram cartões também Ficou um pouco apimentado O Barbie levou o cartão E o Aquino também levou o cartão O Barbie, aí eu acho esse nome engraçado, né? Barbie Parece Barbie William Barbie Mas enfim, ele é um bom jogador, eu gosto dele Ele lembra o Cortez, aquele cabelo lá no Cortez Mas foi um bom jogo, é bom O único ruim é que o Vasco tava querendo dar vitória Justamente pra consolidar uma possível classificação Pra fase de eliminatórias mais à frente Mas com esse parte ele ficou perigando um pouco Mas agora ele tem que focar bastante nos próximos jogos Esquece o Carioca, esquece completamente o Carioca Se foca na Libertadores Que é o objetivo do ano do Vasco Então o Vasco tem que se focar completamente na Libertadores E tentar melhorar todos esses erros que ele tá fazendo Principalmente no ataque É, e os jogadores não podem se esquentar tanto de noite necessariamente É, e eu acho que de repente o Libertadores só não conseguiu sair com a vitória Porque o Nunes, que foi o cara que fez o gol do Libertadores Também foi expulso E aí as equipes se igualaram em número de jogadores E ficou um confronto mais igualitário É, o Vasco que tá em segundo agora Segundo, é, como sempre E falando em jogadores de cantadinho Vocês viram que a torcida do Vasco tá super revoltada Porque um dos jogadores do Libertadores fez um... Deu um chute na barriga do Fagner Samud lá da... Exatamente É, revoltantes aí O Arthur não fez absolutamente nada Isso é um absurdo Mas isso não interessa pra mim Porque o que interessa é o Inter 5x0 No The Strongest Terça-feira Meu orgulho Uma sala de palmas É Estrelinha, estrelinha E vamos ver então os gols 5x0 no The Strongest da Bolívia Roda aí Agora vamos falar do jogo do Fluminense Que ganhou ontem Dos Amora da Venezuela 1x0 Por 1x0 E é líder do grupo 4 Não perdeu nenhum jogo ainda da Libertadores É, exatamente Quem fez o gol foi o Anderson Belíssimo E a torcida é super feliz Claro, líder do grupo Não, com certeza Uma ótima campanha É, mas Eu tava esperando Uma goleada do Fluminense Porque esse time do Zamora aí É horroroso É um time Igual o que o Botafogo pegou ontem De repente É Igual esses times do Campanato Carioca Assim, fraquinhos Então O Zamora é idêntico a esses times Isso só foi 1x0 Eu joguei lá em casa No Engenhão Poderia ser uma goleada Histórica Assim Pra marcar a presença Do Fluminense no Libertadores Mas enfim É o melhor time do Fluminense Que eu já vi jogar Desde que eu nasci Desde que eu me entendo Por futebol Eu considero esse time do Fluminense Um dos melhores Eu não lembro de nenhum time do Fluminense Melhor do que esse atual Mas ele tava já se desenhando pra isso Desde a pré-temporada O campeonato passado do Fluminense É o campeonato passado do Brasileiro Ele fez um bom campeonato E agora com os reforços que chegaram O Edton Ney Que tá fazendo Tá jogando absurdamente É um Chamava de Messi Diferente Mas é um excelente jogador E o Fluminense Tá com um futuro muito bom Pra Libertadores Eu acho que Ou ele chega lá no final Que nem em 2008 Vai ficar vice de novo Porque aquilo foi bem engraçado Ou então De repente Sei lá Fase final É meio complicado dizer Quem se vai mandar bem ou não Mas eu acho que o Nense Tá com um bom Um bom time E vai chegar bem Tá se encaminhando pra chegar lá Eu acho que nem tem chance E não só na Libertadores No Brasileiro também vai ter uma boa campanha Eu tenho certeza Sim, com certeza E no estadual também tá na final, né? É, já tá na final E isso que é bom no Fluminense Que ele já tá na final do Carioca Então não precisa mais se preocupar Em tentar ir de novo pra final Ele pode se focar somente na Libertadores Agora vamos falar De um time que não tá tão bem Que é o Botafogo É, o Botafogo E aí? É, o Botafogo empatou ontem Com o 13 da Paraíba Olha só Olha só O jogo foi chato pra caramba Eu tava assistindo o jogo Às vezes eu mudava Eu tava vendo o jogo do Vasco também Às vezes eu parava de ver o jogo O Botafogo tava tão chato Começava a ver o do Vasco Que tava mais agradável Mas, enfim O Botafogo tava jogando todo desfalcado, né? Não tinha o Luca Abreu O Andrezinho tá machucado Não é que o Suel Ele entrou no segundo tempo Não é que o Suel Que ele tava botando de contusão E ficou 7 minutos E se machucou de novo Olha só É Massa ao Massa não tava jogando também Então Era Suspeitável que o Botafogo Não ia se apresentar tão bem Como em outros jogos Mas Ninguém iria imaginar Que ia ser um empate Contra o 13 E um gol do 13 Que foi aos 47 do segundo tempo Que ele deu um balde de água fria Na equipe do Botafogo Que todos Que todos estavam esperando Pelo menos uma vitória De 2 a 0 Que iria eliminar a segunda partida Na Cosa do Brasil Que agora Vai ter o jogo de volta No Rio de Janeiro Que só precisa ganhar É um jogo fácil Não tem nenhum mistério Mas Se não tivesse esse jogo Ele iria Descansar mais Iria se preparar mais Pro Carioca Mas você acha que a falta Do Loucabril fez Não só a falta do Loucabril Mas como a falta De muitos jogadores E tinha jogadores Que estavam voltando De contusão Como o Elkson O Jobson também Tá voltando agora Então eles não estão Com um ritmo de jogo Tão bom E isso acaba Caindo o nível Um pouco da equipe O que aconteceu ontem Foi perceptível ontem A queda de rendimento Dos jogadores do Botafogo Agora vamos dar uma parada No futebol Porque eu tenho uma notícia Literalmente bombástica Pra vocês Nessa semana Foi achada uma bomba Na Vila Olímpica De Londres Que isso? Ih, que as obras lá do Agora as obras Elas estão paradas Mas daqui a pouco Elas vão ser retomadas Até porque A Olimpíada já tá aí Né? Tá tentado alguma coisa? Não, não A bomba Ela foi da Segunda Guerra Mundial E tava lá Escondida Escondida não Perdida, né? Ah É Mas não tem nenhum perigo não, né? Não, não Ela tá inativa E vamos retirá-la também Ah, eu li sobre isso Que era na parte de basquete, né? Que eles estavam fazendo também É Isso aí Esperamos que voltem as obras Que as Olimpíadas estejam lá Não, mas vai ficar tudo certo, né? Porque eu não ouvi falar em mal De Londres também Que eu não vou falar aqui do Brasil É, isso aí É TJ vai ficando por aqui Não, não, não Não, não TV Oeste Esporte Tchau, gente Tchau 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 Tchau